A grade da programação da Guanaray FM possui hoje 20 programas, 9 são diários. Além de música, os programas são recheados de informação e notícia. Muitas vezes, fatos cuja cobertura é praticamente em tempo real. A gente acorda às 6 horas da manhã, vamos para a rua procurar notícia. Todos os dias a gente está lá no plantão policial em busca das notícias quentes, que são as ocorrências do plantão do dia anterior, para falar na rádio, dar em primeira mão para os nossos ouvintes. A Guanaray pode ser ouvida em qualquer lugar do mundo que tenha internet, pois seu link pode ser encontrado em aplicativos e também no portal Guanaray. O acesso do ouvinte à rádio Guanaray FM pelo aplicativo Rádios Net, colocou a rádio na colocação de a mais ouvida da cidade e ela está entre as três mais acessadas da região leste do Maranhão. Por isso, a Guanaray FM resolveu agora agradecer os ouvintes, dando presentes durante a programação. Em uma das promoções da rádio, os ouvintes participavam de dinâmicas e respondiam perguntas concorrendo a prêmios em dinheiro. Agora, pertinho do Natal, a nova promoção vai dar dois celulares, um dia 6 de novembro e o outro dia 30 de novembro. O ouvinte participa dessa promoção pelo Instagram da Guanaray FM. Tem as promoções que são vinculadas na programação da FM e tem a promoção que está no Instagram do Sistema Guanaré, valendo dois smartphones que a galera tem que comentar, tá bom, na nossa postagem do Instagram, marcar dois amigos, tá bom, e tem que seguir os perfis do Sistema Guanaré, do Raiporto Oficial e da J3 Entretenimento. As promoções são realizadas por meio de parcerias, como a da banda Raiporto e o Departamento Comercial do Sistema Guanaré. E nós fizemos uma parceria agora com a banda Raiporto, né, onde vamos sortear dois smartphones dia 6 de novembro, dia 30 de novembro, e no dia 23 de dezembro iremos sortear um salário mínimo. É uma parceria que deu certo, só tenho a agradecer e tá vindo aí mais novidades, viu? Tá vindo aí mais novidades. Fique ligado, vá nas redes sociais da Guanaré, fique ligadinho no que tá rolando lá e concorra você também.